Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Acabei de dar mamar pra Júlia, estou aqui me maquiando, porque agora eu vou dar uma aula ao vivo. Esse barulho do vento deve estar atrapalhando um pouco, peraí. Vou dar uma aula ao vivo agora, de pela manhã. Vocês perguntaram aulas ao vivo de que que eu dou. É aulas dos cursos que eu ministro. Eu tenho três cursos e dois deles tem encontros ao vivo mensais. De quinzenais, na verdade. De quinze em quinze dias tem encontro pra gente debater, conversar, tirar dúvida. Eu vou deixar o link aqui dos cursos que eu ministro pra você conhecer. Quem sabe você não anima a participar numa próxima turma. E tô aqui fazendo uma make. Inclusive a minha penteada era uma zona, preciso organizar. E tô aqui fazendo uma maquiagem, que inclusive no último MaquiFala até gravei, assim, como que eu faço a maquiagem mais simples. E eu vou só passar um blush e pronto. Hoje à tarde eu vou sair e aí depois eu termino a maquiagem. Eu confesso que eu já tô, assim, em cima da hora. E eu preciso arrumar algumas coisas ali na sala pra ministrar a aula. Tipo, uns acessórios, algumas coisas, assim, que eu vou usar hoje pra demonstrar na aula. Eu valorizo muito o café da manhã. Eu acho que quando você consegue tomar um café da manhã com a sua família, reunir a sua família, é algo que realmente faz a diferença. O café da manhã é uma refeição que geralmente, meio que todo mundo tá em casa, né? Principalmente nos finais de semana. Então, pra você que tem um pouco de dificuldade de introduzir a mesa posta, o café da manhã é uma mesa muito legal pra você que tá querendo introduzir a sua família, né? Porque você acorda e pode preparar algo especial aí, principalmente nos finais de semana. Porque às vezes o dia de semana é meio corrido. Acabou a aula, gente! Acabei a aula aqui. As coisas da aula estão aqui. O tema da aula hoje foi erros e acertos na hora de montagem de mesa de café da manhã. Super legal, super produtivo. Um beijo pras minhas alunas que estiveram comigo, que estiver vendo esse vídeo aqui. Um beijo, obrigada pela presença. Eu amo as aulas ao vivo, amo a interação, a troca. É muito legal, assim, é uma forma muito especial pra mim de estar em contato com as minhas alunas. Adoro. E hoje a gente vai sair. Eu e a Júlia vamos sair pra almoçar. Hoje a Júlia... Eu vou sair pra almoçar, a Júlia vai comigo. A gente vai sair pra almoçar, vai no shopping hoje. E eu vou levar ela junto, gente, né? Porque tá só no peito, tá mamando. Onde eu for, ela vai comigo. Primeiro que eu gosto de levar mesmo. Em todos os lugares que eu vou, eu gosto de levar ela. E segundo também, pela questão da amamentação, também fica difícil, né? Ficar longe do bebê. Mas a gente também não consegue, né, gente? É muito difícil pra mamãe ficar longe do bebê. Então eu vou sair pra almoçar hoje, ela vai comigo. Tô aqui agora mexendo umas coisas no computador. E já são mais ou menos, acho que são... 11h20. Agora na hora da aula, quem tiver curiosidade, quem ficou com ela foi a Cleusa, que trabalha aqui na minha casa. E ela sempre me dá uma super força. À noite, quando eu tenho aula, às vezes eu tenho aula à noite. Aí quem fica à noite é a minha mãe, às vezes o Lucas. Depende, sabe? Porque às vezes o Lucas também tem que estar comigo também ao vivo, caso eu precise de alguma coisa. Questão também das partes de conexão e de internet. Então o Lucas também sempre tem que estar comigo. Então a minha mãe vem muito à noite pra ficar com ela. Mas durante o dia a Cleusa sempre nos ajuda bastante. Ela tava dormindo, acho que ela meio que acordou. Mas não precisei dar mamadeira nem nada. Porque eu sempre dou mamar antes da aula começar. Assim, eu dou mamar e aí dá tempo de dar aula tranquila. E aí só se precisa, assim, que a gente dá mamadeira. Então agora eu vou trabalhar mais um pouquinho. Acabar de resolver umas coisas aqui. Pra depois terminar de me aprontar pra poder ir lá no shopping. Acho que eu vou trocar de roupa. Né? Deixa eu uma outra roupinha. Eu não aguento mais usar esse vestido, gente. Usei ele na gravidez inteira. Não aguento mais usar esse vestido. Não aguento. Mas ele é bom pra amamentar, porque é só tirar, abaixar aqui, sabe? Então pra amamentar a ação ele é ótimo. Então eu gosto de usar ele em casa. Mas assim, pra sair, não aguento mais sair com esse vestido. Não aguento. Aí pra sair pra amamentar, às vezes eu uso tipo sair blusa. Aí eu levanto a blusa, assim, acho que fica prático. Mas não aguento mais usar essa roupa, gente. Não aguento. A gente enjoa. E como eu ainda não tô entrando nas minhas roupas ainda. Agora que as roupas tão voltando a caber, mesmo assim, aos poucos. Tem muitas roupas ainda, se tão pequenas. Mesmo não tendo tantas roupas, eu gosto de usar o que eu tenho. Às vezes minha mãe me empresta. Vou fazendo esse bem bolado. Gente! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô aqui agora. Minha mãe vai colocar uma roupinha em mim. Pra gente poder sair. Né, filha? Mamãe vai colocar roupinha. Eu tô uma babação, gente. Tô babando muito. Uh! Não sei, acho que eu vou colocar só uma roupinha por cima dessa blusa aqui. Essa blusa é muito fofa. Esse body. Ele já é de... Ele é de 0 a 3. Ele já tá meio que tipo no limite. Né, filha? Chegamos no shopping. A Julinha dormiu. Então eu não quis falar dentro do carro. A gente chegou e ela tava dormindo no caminho. O meu carro, depois eu vou mostrar pra vocês, ele tem um espelho. Que eu consigo ver pelo meu... Pelo retrovisor eu consigo ver a carinha dela. Eu coloquei um espelho no banco. E aí fica ótimo. Agora vou preparar o carrinho aqui. Organizar tudo. Porque a minha pequena tá dormindo ali dentro do carro. Olha as minhas companhias do almoço. Dá oi, Lucas. E aí, pessoal. Tudo bem? Aí eu tô uma péssima blogueira. Porque já tá tudo bagunçado aqui na mesa. A gente já comeu. A Julinha tá aqui, dormiu, acordou. Já peguei ela no colo, já botei de novo. Agora ela dormiu de novo. Aqui, ó. Plena. Dormindo. Estamos aqui no Espaço Família do Pátio. Que é o shopping que a gente veio. Mostrar pra vocês como que é. Tem até banheira. A Letícia falou que até já usou a banheira uma vez. Já usei. Deitei, dei não. Mas deixei em pé. Pra poder limpar aqueles... Os números dois poderão. A bomba. É, dá pra você segurar o neném assim. E limpar sua bundinha, né? O Lucas já tá usando o trocador aqui. E olha. Amiga, você... Olha a Júlia aqui, tá? Eu vou ali mostrar. Aí aqui, olha. Tem uma sala de papinha. Com um monte de coisa. Tem até umas plantinhas aqui. E aqui tem uma salinha de amamentação. Outro dia eu fui no BH Shopping. Até mostrei nos stores. Como que é o de lá. Olha onde que a gente veio parar. Na casa da vovó. A gente veio aqui. A saúde do neném. Tá indo do shopping. Viemos aqui. É, como é que ela já tá toda dorminha. Ora o vovô. Olha, eu fui lá no shopping. Comprei isso daqui pra Julinha. Na loja dos americanos. Pra ela poder morder assim. Que ela não tá com muita coisinha pra morder e tal. E ela já tá colocando tudo na boca já. E aí eu fui esterilizar. Colocar pra ferver. Quase perdi o negócio, né? A mamãe aqui. Agora vamos fazer o teste, né amor? Olha filha. A tia neném. A mãozinha. Quer ver? Eu vou morrer de rir agora com esse negócio da minha cara. Quer ver? Ó. A tia. Ó o cabelo da vovó. Peraí. Aqui. Ó. A tia. Ó. A mãozinha. A mãozinha. Deixa eu fazer. A mãozinha do neném. A mãozinha do neném. Que neném. Vamos segurar aqui, vovó. Acabamos de chegar em casa. Julinha tá meio dormindo, meio acordada. Tô segurando ela aqui, tá gente? E agora a gente vai fazer a rotina da noite. Vou dar o banho, fazer todas as coisinhas que a gente faz aí no período da noite. Pessoal, apareci. Fiz a rotina da Julha da noite. Ela dormiu. Na verdade ela já tá dormindo até um tempinho aqui, olha. A babá eletrônica tá aqui. E eu confesso que eu tô meio cansada e eu tô com tanta preguiça de comer. Tomei banho também. E eu acabei não gravando a rotina da noite. Primeiro porque já tem aqui no canal todas as etapas que eu faço. E também porque eu realmente gosto de me dedicar a ela. Essa noite ela mamou tanto, 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 gente. Essa noite ela mamou muito. Diz que ela vai dormir umas horinhas. Emendar umas horinhas aí de sono. Porque ela mamou demais. Mas vamos ver, né? E agora eu tenho que ir ali e comer. Mas, nossa. Sabe quando você tá com tanto sono que você não sabe se você come ou se você vai dormir? Vou ver se eu pego alguma coisa rapidinho ali pra lanchar. E já vou dormir porque eu tô bem cansada. Bom dia, filha. Bom dia, meu amor. Vamos acordar. Agora vamos trocar a fraldinha, né, filha? Trocar a fraldinha. Trocar a fraldinha. Já tomei banho. Tô de roupa. E agora eu vou ali comprar umas flores. Quem acompanha o Vida de Casada no Instagram já sabe que há uns dias atrás a gente lançou um curso em parceria, né, com a Pathy do meu buquê pra você sobre arranjos florais. E eu tô muito empenhada em realizar os arranjos que ela ensina no próprio curso. No batizado eu quero fazer todos os arranjos. Então, quero treinar bastante pra no batizado ficar bem bonito. E eu vou lá comprar as flores pra fazer os arranjos do tipo que eu quero fazer no batizado. Que eu quero fazer uns arranjos verdes, assim. Eu quero fazer uma decoração tipo verde e branca. E aí eu tô aqui com as listas de flores que ela disponibiliza no curso pra gente levar na floricultura e comprar, né. O curso, ele é por turmas. Agora, nesse exato momento, não tem turma aberta. Mas você pode se cadastrar e receber um e-mail pra participar da próxima turma. Então, se você quer saber mais sobre arranjos florais, aprender novas técnicas de arranjos florais, principalmente esses arranjos florais construídos, que é o que a Pathy é especialista. Ela ensina no curso. São lindos. Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem. Quem sabe na próxima turma você participar e aprender bastante. Então, agora eu tô indo lá na floricultura, na uma distribuidora que tem aqui em Belo Horizonte, que é a Olambelo. E tô indo lá. Já estou aqui com as minhas flores. Que eu já comprei pra fazer o arranjo. Vem aqui no Olambelo, uma distribuidora aqui em BH, que eu sempre compro as flores. Aí agora eu vou pagar. Ficar tudo aqui, mostrar pra vocês. As minhas flores. Quero fazer uns arranjos verdes. E aí também comprei umas das proméliaszinhas, assim, pra fazer mesas possam pra semana. Essas foram as plantas que eu comprei. Eu comprei dois tipos de gracena. Dois modelos, mais cheias. E essa, a Vencão. E essa, Eucalipto. E essa outra aqui que eu comprei, que eu achei super diferente, eu acabei comprando também. E aí agora, eu vou assistir o curso e vou reproduzir o arranjo aqui. Gente, meu arranjo ficou pronto. Olha o resultado. Coloquei aqui aquela flor de destaque ali atrás também. E eu tô assim, tipo, encantada. Depois eu vou até mandar uma foto pra Paty, pra mostrar pra ela, pra ela dar nota. Fiz um aqui pra colocar nesse buffet, nesse móvel que eu tenho aqui na sala. Olha, também fiz aqui pro lavabo. Olha como é que ficou lindo. Fiz com o restante das folhas, com as folhagens. Mas, achei que o outro ficou mais bonito, obviamente. Mas pra aproveitar, achei que ficou super legal também. Adorei. Fiz com o restante das folhas, com as 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 folhas, com